Olá malta, como estão? Boa noite. Hoje comigo tenho Miguel Costa Matos do PS, vai estar aqui para nos falar sobre as propostas do Partido para estas legislativas de 2024. Miguel, muito boa noite, muito obrigado por teres aceito este convite de estar aqui connosco hoje para falar sobre as propostas do Partido Socialista. Olha, arrancava isto com uma pergunta assim muito de abertura. Queria-te perguntar se sentes que o PS pode partir em desvantagem para estas eleições por ter sido o Partido que formou o Governo que caiu neste caso nos últimos tempos? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. A única desvantagem que nós temos é ter sido interrompido o nosso mandato a meio, porque nós temos um conjunto de obras em curso, reformas que iam ser feitas, algumas que já foram feitas, o acordo salarial com os médicos e, portanto, se tivéssemos saído mais tempo a demonstrar os resultados disso, teria sido muitíssimo melhor. Mas, bom, não estamos em desvantagem, porque os aumentos das pensões, os aumentos dos salários, as pessoas conhecem o nosso trabalho, conhecem aquilo que nós apresentamos ao país e, portanto, estamos confiantes em relação a isso. Ok, muito bem. Olha, sendo o Partido responsável pelo Governo durante os últimos anos, que reformas é que nós podemos esperar do PS caso vença esta legislatura? A primeira grande diferença que nós temos é do ponto de vista da aposta económica, ou seja, nós, nos últimos anos, conseguimos passar de um crescimento médio de 0,2% ao ano entre 2000 e 2015 a um crescimento médio de 2,1% ao ano entre 2016 e 2022. Ok. E nós temos que acelerar isto. Como é que nós aceleramos isto? É apostando em setores específicos que possam ter maior capacidade de arrastamento da nossa economia. Pronto. Essa é a nossa visão de como podemos assegurar mais rendimento para as pessoas. E isso é essencial porquê? Porque nós só com mais rendimento é quando conseguimos fixar cá os jovens. Ok. E dizer que temos mais rendimento não é só banar a varinha mágica, não é só dizer baixam o IRC, mais empresas, mais salários, não é? Certo. Isso é muito fácil, mas não funciona assim, não funciona assim em nenhuma parte do mundo, não é? Sim. Como é que isso funciona? Com um choque salarial. Ok? Portanto, o choque salarial faz-se como? Com um acordo entre as empresas, os sindicatos e o Estado. Com incentivos fiscais. Não é baixar os impostos para todos, é baixar os impostos para as empresas que aumentam os salários. Ok. É criado o contexto para as empresas poderem transformar o seu processo produtivo. Portanto, essa é, sem dúvida, a maior reforma. Ok. Eu acho que há grandes reformas na área da juventude, de podermos alargar o IRS jovem aos não licenciados. Ok. Também precisamos de jovens não licenciados em setores de chave, na metáloga mecânica, em eletricistas, pá, num conjunto de áreas da indústria que não têm que ser licenciados. Sim. É uma obra que estás a importar neste momento, na realidade. Isso, isso, isso mesmo. Pá, em segundo lugar, nós temos um problema nas universidades que é o alojamento estudantil, que é muito caro. Ok. Portanto, o que nós queremos fazer é, nós já temos o apoio ao alojamento para os bolseiros. Ok. Para quem tem menos rendimentos. Sim, sim, sim. Em 2015 era de 150 euros, agora é de 400. Ok. E o que nós estamos a dizer é, bom, agora temos mais desafogo financeiro, não é? Agora, pá, a dívida baixou para menos 100% do PIB. Esta é a altura certa. Para alargarmos este apoio para a classe média. Ok. Para subirmos os salários aos professores, para subirmos os salários aos médicos. Por exemplo, uma das reformas que nós implementámos agora no SNS é alargar para os hospitais e alargar para todos os centros de saúde. Já estava para alguns. O chamado modelo B dos centros de saúde. Isto tem o quê? Tem prémios de desempenho. Os prémios de desempenho ajudam a que possa haver médicos a produzir mais. Porquê? Olha, nós nos últimos 8 anos aumentámos em 70% o orçamento do SNS. Aumentámos em 30% o número de profissionais. Há mais de um milhão de consultas. Há mais de 200 mil cirurgias. Mas não chega. As pessoas estão a esperar mais tempo. E por isso temos que conseguir fazer as reformas necessárias para com este dinheiro e com um bocadinho mais produzirmos o extra que nos falta. Ok. Muito bem. Olha, em relação à crise da habitação, quais é que são as propostas do PS para esta crise que é tão presente na vida dos jovens hoje em dia? Na área da habitação, não há nenhuma varinha mágica, não há nenhuma bala de prata rápida. Certo. Em primeiro lugar, temos que construir mais. Isto tem sido uma das nossas prioridades nos últimos anos. Nós triplicámos o número de novas licenças de construção. Há quatro vezes mais construção nova do que havia em 2015. Sim. A IEL também diz que isto é a grande solução, por exemplo. Mas o PSD depois diz-nos que o que nos falta é darmos confiança ao mercado para podermos ter mais casas no mercado de arrendamento e não casas para comprar e para vender. Certo. Como é que se dá mais confiança ao mercado? Eles tinham uma solução, que era a Lei Cristas, que liberalizou as rendas. No geral, a Lei Cristas está em funcionamento hoje em dia. Sim. A grande questão é que ela não é suficiente. Ela não está a conseguir fazer com que haja rendas mais baixas. Portanto, essa solução da direita não funciona. A outra é em incentivos fiscais. E nós fizemos o tipo de incentivos fiscais mais ambiciosos que podíamos ter. O IVA já é 6% para habitação acessível. Eles querem por o IVA 6% para tudo. Mas eu pergunto-se um condomínio na Quinta da Marinha, um condomínio de luxo, ou na Foz do Porto, precisa de IVA 6%, se calhar não precisa. Se calhar não é esse o tipo de habitação que nós precisamos. Nós propusemos uma isenção de IRS e de IRC total, ou seja, zero IRS ou IRC, para as habitações com arrendamento acessível. Eu pergunto-se para as casas que estão arrendadas a 1.500 e 2.000 euros, que nós precisamos de IRS mais baixo, ou IRC mais baixo. Nós temos de ter um foco. Portanto, a questão que nós dizemos sobre a habitação é nós sabemos o que não funciona, porque nós experimentámos diferentes coisas nestes últimos anos que não funcionaram. Os benefícios fiscais, a confiança ao mercado, nós tentámos a solução da direita e não funciona. O simplex licenciamento que nos fala a iniciativa liberal, nós tentámos-lo. Está aprovado desde junho deste ano. E, portanto, ele agora vai ser testado, naturalmente. Fizemos-lo agora. O que eles têm para oferecer não é nada de novo. O que é que nós temos para oferecer? Há uma coisa que outros países fizeram e que funcionou lá e que cá não defendem, que é a habitação pública. São países liberais, têm 20% de habitação pública. Sim, sim. Nós precisamos de ter mais habitação pública. Neste momento, nós temos já dos 26 mil a casos que vão previstos ser construídos no PRR, metade está em obra. E vais-me dizer, já deviam ter feito mais. Estão há oito anos no governo. Epá, mas se tivessem começado antes, tinha já mais casas feitas, não é? Claro, certo. E é assim, qualquer pessoa que está a construir uma casa ou que já teve algum processo, ou conhece algum processo de construção de casa, sabe quanto tempo aquilo demora nas câmaras municipais o licenciamento. Portanto, se calhar, acelerar as burocracias também seria uma boa forma de conseguir que isto fosse um processo mais rápido, não? Sim, mas isso é justamente aquilo que nós fizemos agora este ano com o simplex licenciamento e que nós aprovámos com a Iniciativa Liberal. Claro. Portanto, nós... Quer dizer, a Iniciativa Liberal acho que é insuspeita de estatismo, não é? Portanto, de facto, nós finalmente avançamos para a simplificação das burocracias. Uma coisa que eu acho muito importante é nós o que conseguimos foi que as autarquias vão pagar juros de mora, ou seja, vão pagar juros se não licenciarem num determinado prazo as casas. Isso é um avanço importante. Importante, ok. Muito bem. Olha, ia-te perguntar, em relação, por exemplo, ao mercado de arrendamento, vocês têm no vosso programa eleitoral que querem fazer uma revisão da forma de cálculo para a atualização das rendas. Como é que pretendem fazer essa revisão? Em que é que consiste? Consegues-me explicar? Sim, claro. Portanto, neste momento é possível aumentar as rendas do valor da inflação. Ok. E aquilo que nós achamos é imagina que a inflação é elevada, mas os salários aumentam menos. Certo. Nesse caso, nós temos que ser capazes de proteger as pessoas do aumento das rendas. Ok. Quando o voo foi o ano da inflação de 2023, nós, aquilo que dizia a fórmula, era que poderíamos ter um aumento das rendas, que acho que era de cerca de 7%. E nós limitámos esse aumento das rendas... Não te preocupes, Miguel. Está tudo bem, Miguel. Não te preocupes. Isso é uma chamada, mas ainda cá estou. Sim, sim. Está a entrar, mas não te preocupes. É igual. Nós já recebemos um... Tínhamos um aumento das rendas previsto de 7%. Limitámos a 2%. Certo. E isso permitiu com que as pessoas tivessem um aumento das rendas menor. Nós queremos permitir que não seja necessário, nesses anos, estarmos dependentes de um governo, dizer que há uma exceção à regra. Certo. Nós queremos mudar a regra para que as pessoas possam ter um aumento de salário. Ok. Muito bem. Olha, ia-te perguntar. Como presidente da JTS, achas importante existir uma adaptação do partido ao digital? Isso é uma preocupação agora para esta próxima legislatura? É. É uma prioridade e já tem sido, não é? Ou seja, eu trabalhei com o João Vasconcelos, que é elogiado à esquerda e à direita, como o secretário de Estado que apostou decisivamente na área do digital, no empreendedorismo. Hoje em dia temos cá a Microsoft, a Google, a Apple, essas empresas todas. Isso deve ser uma aposta que fizemos no digital. E, portanto, na administração pública, quer dizer, nestes 18 anos nós conseguimos ter o IRS automático, o IVA automático. Sim, sim. Conseguimos ter um conjunto de... Olha, o cartão de cidadão já não é preciso ir renová-lo, tem a renovação automática. Sim. Quer dizer, o PS é o partido digital, não é uma novidade e vamos continuá-la, não é? Eu vi que fazia muito parte do vosso programa, por isso é que quis mencionar, porque achei que era importante falar sobre isso. Ia-te perguntar. Olha, e uma das coisas que acho que é importante é nós, nos e-games, nos e-sports, conseguirmos regulamentar para assegurar que as competições, de facto, quem joga é protegido e que os prémios são pagos e que há, tal como há direitos na área do desporto, também há direitos na área dos e-sports para assegurar que quem participa tem aqui um mecanismo de... Pá, deve-se salvaguardar os seus direitos, competir com igualdade, ser valorizado também por aquilo que faz. Nós somos campeões mundiais em futebol, no FIFA, online, não é? Portanto, temos que apoiar e valorizar isso. Ok, olha, é bom saber que isso está também nas preocupações do partido, digamos assim. Em relação ao ponto de vista, por exemplo, comunicacional, por exemplo, concordarias que faria falta, se calhar, o Partido Socialista apostar um pouco mais nas redes sociais, neste caso, para divulgar as vossas ideias? Mas pergunto-te isto porque temos visto uma digitalização dos partidos, ultimamente, e vemos, por exemplo, partidos como o Chega, por exemplo, ou a Iniciativa Liberal, apostarem muito no espaço digital para divulgarem as suas ideias, digamos assim, e ia-te perguntar se seria uma prioridade do ponto de vista do PS, utilizar o digital. Pá, devia ser. Mas não notas que... Devia ser mais do que é. É pá, estamos a tentar recuperar terreno. Ok, ok. Sabes, o PS é como um porta-aviós, aquilo para mudar de direção do ponto de vista do funcionamento é, assim, intenso. Ok, ok. Mas estamos nessa, não é? Ok. Pá, acho que se forem ver os TikToks do PS e da JTS, veem que estamos a trabalhar nisso. Ok. Estamos a tentar. Acho que estou a falar com a pessoa certa para também fazer avançar essa ideia, não é, Miguel? Sendo que tu és o líder da Juventude Socialista, à partida serás a pessoa indicada para empurrar essa iniciativa para a frente. Agradeço a pressão. Agradeço a pressão. Não, não leves isso como pressão. Sabes que tenho feito um bocadinho esse reparo, independentemente das ideias de todos os partidos. Acho que é importante não haver esta polarização que existe hoje em dia no digital, que só ouves um lado da moeda. Acho que é importante ouvir todas as pessoas. E, neste caso, eu faço sempre este forcing para que os partidos se adaptem um bocadinho mais ao digital em termos de comunicação, até para ganhar. Sabes, eu costumo dizer que o PS ganha lições não sabendo comunicar. Imaginem a forma como ganhava se soubesse. Olha, então se calhar haveríamos de pensar então nisso. Talvez. Mas sim, mas pronto. Mas olha, era aqui um reparo que queria fazer e acho que era importante. E ia-te perguntar. Sentes que é uma preocupação do PS reduzir a carga fiscal durante a próxima legislatura? Evito a falar sobre as questões económicas. Isto é uma das questões que muita gente coloca hoje em dia em cima da mesa, principalmente os jovens. Qual é que é a visão do PS sobre isto, por exemplo? Claro, olha, vou-te dar dois exemplos da forma como nós descemos a carga fiscal nos últimos anos. Em 2015, alguém que ganhava 900 euros pagava 11% de IRS. Hoje em dia paga 4% de IRS. De 11 para 4. Em 2015, alguém que ganhava 1.500 euros pagava 18,5% de IRS. Hoje em dia paga 13,5% de IRS. Ou seja, não é o ideal, se calhar, não é? Podíamos baixar mais. E nós vamos no nosso programa eleitoral baixar mais o IRS para os rendimentos médios e também para os jovens. Mas, epá, não se pode dizer que não tínhamos baixado o IRS. Claro, certo. E depois nós prometemos. Nós prometemos baixar o IRS e não baixar o IRC. Portanto, nós estamos a cumprir o que nós prometemos. E mesmo no IRC, nós baixamos algumas coisas. O que é que nós baixamos? A nossa visão é diferente da visão da direita. A nossa visão é nós vamos baixar o IRC para algumas empresas, nomeadamente para as empresas que aumentam os salários, que investem no interior, que investem em inovação. E, portanto, esta é a diferença. Nós achamos que não é por uma empresa, no geral, pagar menos uns euros de IRC. Até porque metade do IRC é pago por 0,2% das empresas. A taxa média de IRC é muito mais baixa. Não é aqueles 30% nos dias dos partidos da direita. E só pagam, assim, aqueles que não fazem absolutamente nada. É que são, assim, gigantescos. Certo. Quer dizer, a taxa média de IRC é até dentro da média da União Europeia. Se fores olhar, nos últimos anos, a Comissão Europeia tem um ranking de taxas de IRC efetivas. Ou seja, aquelas que estão realmente pagas. Portugal está no pódio dos países que mais baixou o IRC efetivo. E, portanto, quer dizer, também acho que é importante baixar os impostos para as empresas. Mas não para todas aquelas que estão ali a gostar da micose. Que têm os trabalhadores precários. Que não aumentam os salários. Que não investem. E, pá, essas aí podem pagar. Não é? Certo, claro. Passam alguma coisa para a economia do país avançar. Isso era uma das minhas próximas questões para ti. Que era, em relação à precariedade laboral, se o Partido Socialista tem algumas propostas em concreto. Vemos que isso é uma preocupação agora bastante vincada nestas legislativas. Aliás, conversei ainda ontem com o José Guzmão do Bloco de Esquerda e tivemos justamente esta conversa sobre a precariedade laboral. E eu estava-lhe a dar o exemplo da ACT ter recentemente anunciado que fez pressão a um conjunto de empresas para... Não é pressão, é notificou. Notificou, sim. Olha, eu fui uma das pessoas que foi notificada porque, efetivamente, estou a recibos verdes. No meu caso é diferente porque tenho uma agência. Portanto, não é bem um contrato de trabalho. É uma situação diferente. Mas acho bem que, nesse caso, em relação aos contratos, aos falsos recibos verdes, como se costuma dizer, que se aperte com isso. Portanto, queria-te perguntar se o Partido Socialista tem algumas propostas em concreto em relação a estas questões, por exemplo. Sabes quem é que propôs essa fiscalização na Assembleia da República? Foi, não só o PS, foi a Assembleia Socialista, e fui eu próprio que apresentámos esse projeto de resolução na Assembleia da República. E, portanto, nós estamos... Olha, falávamos do digital há bocadinho, isso foi a utilização do Big Data para nós podermos fazer uma maior aperto em relação à precariedade. Portanto, eu acho que isso é muito positivo. Mas não foi só isso que nós fizemos nesses últimos anos. Nós chegámos a um acordo com os patrões e com as confederações patronais para podermos ter uma redução da precariedade. Antigamente, podíamos estar num contrato a termo de três anos. Hoje em dia, pode estar só dois anos. Os motivos pelo qual podes contratar um trabalhador com o contrato a termo foram reduzidos. E, portanto, nós temos, de facto, que assegurar que combatemos a precariedade. Mas não é só a precariedade. Nós temos que também assegurar que o outsourcing, por exemplo, e o trabalho temporário, quando eles existem, e há motivos para eles poderem insistir, que as pessoas estão lá há muito tempo com a empresa de contrato de trabalho temporário, que têm um contrato dentro da empresa de contrato de trabalho temporário. Outro problema que nós temos no nosso país, as horas extraordinárias. Metade das horas extraordinárias do nosso país não são pagas. E nós somos dos países da União Europeia, onde se trabalham mais horas. E, portanto, nós, de facto, temos este grande desafio, que é podermos assegurar que as horas extraordinárias são pagas, são remuneradas. Muito bem. Olha, para mudar aqui um bocadinho o tema, neste caso, ia-te perguntar, em relação à crise do SNS, qual é que seria a medida do PS para, não sei, atenuar esta crise, digamos assim? Quais é que são as propostas? Não percebi, desculpa. Em relação à crise do SNS, que vivemos hoje em dia, se o Partido Socialista tem algumas medidas que possam atenuar esta crise, digamos assim? Durante esta próxima... Em relação ao SNS. O SNS é importantíssimo, porque é a garantia que não se olha para o bolso das pessoas quando se vai receber tratamento, não é? Sim. E nós temos aqui que investir mais no SNS para que ele possa ter mais garantias de tratar as pessoas em tempo útil. Nós olhamos para outros sistemas de saúde, por exemplo, o alemão. Sim. Eles têm um modelo mais específico, aquele que defende a direita. Sim. Em vez de ter um cheque consulta e um cheque cirurgia, é um seguro público em que são há hospitais privados e as pessoas vão aos hospitais privados. E o que acontece aí? As pessoas vão para o fundo da fila nos hospitais privados, com seguro público. Portanto, elas têm que pagar do seu próprio bolso para poderem ter tratamento em tempo útil. O que é que nós temos hoje em dia em Portugal? Temos já um cheque cirurgia chamado SIGIC. E o SIGIC, na maioria dos casos, não é utilizado pelo paciente. O meu pai é médico no Algarve e conhece-me pacientes que recebem o SIGIC para fazerem, são do Algarve, para fazer uma cirurgia em Penafiel. Exato. Claro que não vão fazer a cirurgia. E porquê que isto acontece? Porque não há capacidade instalada no privado para suprir as necessidades do público, como é evidente. E, portanto, nós não vamos deixar de fingir um cheque consulta e resolver os problemas das pessoas. Podia ajudar um bocadinho, mas não ia ajudar o suficiente. E o que nós temos que fazer é, de facto, investir mais no SNS. Foi o que nós fizemos. Não se fazem ovos sem omeletes, ok? Portanto, não é possível ter mais produção no SNS sem pôr mais dinheiro. Nós aumentámos em 75% o orçamento do SNS. Aumentámos em 30% o número de médicos e enfermeiros e técnicos no SNS. Com mais dinheiro e com mais pessoas, produzimos mais 1 milhão de consultas, mais 200 mil cirurgias. Isto é um SNS melhor. Agora, se o SNS tem mais tempo de espera, é porque há mais necessidades de saúde. E, portanto, é preciso é colocar mais dinheiro ainda, mais profissionais ainda, para produzirmos ainda mais. Qual é que é a nossa estratégia neste sentido? Era isso que eu ia perguntar. É pagar melhor aos médicos. Ok, ok. Nós, e nós não estamos a dizer isto só agora. Nós estamos a dizer isto há muito tempo. Só que negociar com os médicos demorou. Demorou para aí um ano e tal. Nós chegámos a um acordo em, acho que foi em outubro do ano passado. Sim. Pronto. E é por isso que tens a vista agora, muito menos nas notícias, aquilo que viste, por exemplo, no verão do ano passado, notícias de serviços encerrados. Porquê? Porque chegámos a um acordo de aumento dos salários. No público, não é mandar os médicos para o privado. Porque se tu te fizeste uma cheque-consulta, estás a aumentar a rendibilidade da saúde privada, estás a aumentar os salários dos médicos dos privados, estás a aumentar o incentivo para os médicos e para o privado. Certo. Neste momento, já 80% dos médicos que estão no privado são do SNS. Ok. Imagina o que é que aconteceria se aumentasse a rendibilidade do privado. Ok. Pronto. O que nós temos que fazer é, nós, para além disto, tivemos uma mudança na gestão, que passa por todas as coisas. Em primeiro lugar, funcionamento em rede. Hoje em dia existem ULS, Unidades Locais de Saúde, que juntam na mesma gestão hospitais e centros de saúde. Sim. Funcionar em rede. Em segundo lugar, autonomia. Autonomia de contratação, autonomia de gestão. Porquê? Nós não podemos comparar saúde privada e saúde pública se elas não são geridas com as mesmas regras. E, portanto, vamos dar ao público os mesmos benefícios de gestão que tem o privado. E, em terceiro lugar, prémios de desempenho. Tanto nos centros de saúde, com o chamado modelo B, como também nos hospitais, com o chamado centro de responsabilidade integrada, nós conseguimos dar prémios de desempenho que assegurem aos médicos que se produzirem mais, recebem mais. Ok. E, portanto, eles vão produzir mais. Certo. Estas três reformas foram feitas no último ano. Sim. São reformas importantíssimas para começar a isso funcionar melhor. E a nossa tarefa agora é aprofundar isso. Ok. Além disso, nós temos duas reformas essenciais que nós queremos assegurar no SNS na próxima legislatura. A primeira é alargar ao SNS a saúde dentária, a saúde oral. Certo. do PRR está previsto que os centros de saúde tenham todas as cadeiras para ter lá dentistas. Ok. O que é que falta? O que falta é dar uma carreira aos médicos dentistas dentro do SNS. Sim, sim. E isso é uma coisa que nós queremos fazer. Em segundo lugar, saúde mental. Sabemos que Portugal, é o país da Europa que tem mais risco de burnout. Sabemos que as nossas empresas perdem milhares de milhões de euros com os custos do absentismo, a falta de produtividade. E, portanto, nós queremos assegurar que há mais psicólogos no SNS. Ok. Porque um psicólogo custa caro, 50, 60, 70 euros, então a gente consegue pagar. Claro. E, portanto, nós temos que ajudar as pessoas a poderem ter apoio especializado. Ok. Se tiverem algum tipo de problema de saúde mental. Muito importante. Sim, sim. Acho essa medida espetacular. Ia-te perguntar, mudando novamente um bocadinho mais de tema que é para te agilizar também o processo em que estás aí numa situação um bocado complicada. Aliás, a malta está aqui a falar do multitasking que estás a fazer, Miguel, que está a ser brilhante. Eu acho. Ia-te perguntar. Em relação à escola pública, o PS fala de escola pública de qualidade no seu programa. Quais é que são as propostas para melhorar a qualidade do ensino em Portugal no ponto de vista do PS? Opa, do nosso ponto de vista é se entrar na escola mais no aluno. Imagina, nós temos feito um piloto nos últimos anos que é a flexibilidade curricular. E, no fundo, é dizer, hoje em dia os jovens, não é? Estamos na era das redes sociais. Sim. Não podemos querer ter jovens à frente de um professor durante uma hora e meia a receberem uma lição, uma chazada, uma conversa. Tem que ser um diálogo, não é? Ok. Portanto, em primeiro lugar, nós temos que permitir que haja maior flexibilidade curricular, que os estudantes escolham as suas próprias optativas. Em segundo lugar, temos que rejuvenescer a profissão de docência dos professores. Nós já fizemos um grande trabalho que foi, em primeiro lugar, contratámos 10 mil professores. Em segundo lugar, combatemos a precariedade dos professores. Havia 30 mil que eram precários que passaram a ter contrato naquela escola. Em terceiro lugar, aqueles que mantêm um contrato mais alargado, são chamadas quadros de zona pedagógica, antigamente iam da Aveira até Viera do Castelo. Hoje em dia, são mais pequenos que os distritos. Para quê? Epá, pronto, tudo bem. Podem ficar na mesma escola de um ano para o outro. Não dá, porque às vezes há flutuações no número de alunos, no número de turmas. Ok, compreende-se. Sim. Mas, não tens que pegar na tua casa e mudar-te a Aveira para Viera do Castelo. Ok, certo. Quando muito, mudas-te de Melgaz para Cerveira. Ok. Estás a ver? Vá de Odivelas para Amadora. Certo, certo. Pronto, seja mais perto, não é? Sim, sim, sim. Isso é importante. Portanto, combater a precariedade, valorizar os professores é um segundo pilar muito importante. Ok. Em terceiro lugar, eu diria que nós fizemos uma mudança que temos que soltar no próximo mandato, que é investir nas infraestruturas escolares. Ok. Imagina, quando nós entrámos no governo, era o início do Portugal 2020. Sim. E nós ficámos um bocado chocados porque a direita tinha cortado em 80% o valor para fazer obras nas escolas. Epá, e só alguém que não vai às escolas há muito tempo poderia aceitar isso? Nós temos escolas em muito más condições? Como é que é suposto alguém poder aprender com escolas nessas condições? Certo. O que é que nós fizemos? Nós dissemos, a partir de agora, não vai ser o Estado, não vai ser um funcionário público que está no Ministério da Educação, ali em Alcântara, a decidir a obra da escola em Odmira ou da escola em Freixo Spada à Sinta. Mas tem que ser as camas municipais, até para a população local, seja os homens ou os pais, poderem chatear o Presidente da Câmara, não é chatear o Ministro da Educação que está longe. Sim. Nós fizemos isso. Mas, e bem, os Presidentes da Câmara disseram, epá, mas não vais mandar para cá a escola sem dinheiro para fazer a obra. Certo. Então, nós conseguimos fechar o Portugal 2030, uma verba muito significativa, e que também tem a verba dos orçamentos do Estado, para fazer investimentos das escolas, para reabilitar mais de 400 escolas pelo país fora. Ok. E, portanto, para pôr as escolas assim num Estado, e não é um programa, pá, não é um programa como o Parque Escolar que é, assim, obras de luxo em dois ou três anos. Sim. É um programa ao longo de dez anos e que, enfim, faz as realizações necessárias. As coisas têm que ser feitas com cabeça, não é? Sim, sim. E, portanto, pá, estamos também a aprender com os erros do passado. Certo. Mas, a assegurar que esta questão da infraestrutura escolar tem futuro. Eu só falava de uma quarta dimensão que, para mim, é muito importante que é a questão de... Eu acho que a escola pública é o maior elevador social que existe, pá. O que permite com o filho de um pedreiro que tenha uma oportunidade. As mesmas é sempre difícil porque a escola também reflete as desigualdades da sociedade, não é? Mas consiga-se aproximar das oportunidades que tem um filho de um médico, não é? Sim, certo. É pá. Porquê que o médico pode pagar as explicações e o pedreiro, às vezes, não consegue, não é? Porque não tem rendimento para isso. E, portanto, nós temos que assegurar que os beneficiários da ação social escolar as crianças que recebem, de facto, esse apoio têm também explicações. Não pode ser só um pequeno almoço e um almoço na escola. Isso é importante e o apoio para a compra dos materiais escolares. Claro. Também nessa dimensão que é que tem crescido muito que são as explicações, o apoio, as tutorias, nós temos que ter capacidade de poder ter explicações para as famílias não terem dinheiro para as pagar. E, portanto, essa é uma dimensão que nós começámos agora na pandemia a desenvolver que foi as explicações para os alunos mais afetados pelas coisas da pandemia e que temos que manter essa capacidade instalada com explicações para os beneficiários da ação social escolar. Ok. Muito bem. Olha, avançando um bocadinho no tema e já falámos sobre os professores um bocadinho, mas queria-te perguntar em relação à administração pública no geral, temos visto agora recentemente manifestações, por exemplo, da polícia, dos médicos, também já tocámos um bocadinho nesse assunto. Queria-te perguntar em relação à administração pública o PS tem algumas medidas que queira implementar agora, por exemplo, já nesta próxima legislatura caso vençam as eleições? Sim. Aquilo que nós, a conclusão que nós fazemos é nós descongelámos as carreiras, nós contratámos mais funcionários públicos, mas não houve dinheiro para fazer uma coisa importante que era rever as carreiras. Ok, certo. Houve poucas carreiras revistas, mas também imagina, quer dizer, nós tínhamos a dívida nos 130% do PIB. Sim. Investimos, pá, em baixar IRS, em creches gratuitos, manuais gratuitos, em mais SNS, pá, e fizemos um conjunto de escolhas, mas não deu para tudo. Sim. Há qualquer um norte da nossa vida, também não dá para comprar a casa e o carro ao mesmo tempo, não é? Ah, certo. E para ir de férias para as caraíbas, não dá. Certo. Tens que escolher as coisas de uma coisa cada vez. Sim. E nós agora temos, conseguimos baixar a dívida para abaixo dos 100% do PIB. Sim. E portanto, as contas que nós fazemos, dizem, e as contas e também, fazemos uma reflexão que é, hoje em dia, não é competitivo para uma pessoa ir para a administração pública. Em 2015, eram um bocadinho mais os salários, eram mais baixos. O salário médio era de 1.200 euros. Sim. Em 2015. Sim. Hoje em dia, de 1.500 euros. Sim. E o salário da administração pública do técnico superior, não acompanhou. Na altura, era 1.200 euros e agora, penso que esteja nos 1.350, alguma coisa deste género. Sim. É isto. Tenho aqui alguém que é técnico superior, aqui comigo no carro, e que estava a confirmar isso mesmo. Boa. Portanto, subiu os 150, mas não subiu os 300 euros que subiu no resto da economia. Certo, certo. E portanto, nós temos que fazer a reforma da carreira dos técnicos superiores para continuar a ser tão competitiva como são as carreiras no privado. Pronto. E isso é o caso nas forças de segurança, nos professores, nos médicos e nos técnicos em geral. Ok. Pronto, é essa a nossa prioridade agora para o futuro. Revendo o sistema de avaliação também, que não pode ser este mesmo. Já tinha... Imagina, nós tínhamos isto tudo em curso. O sistema de avaliação, tínhamos chegado... Salvo erro, chegámos a um acordo, não é? No final do ano passado, com os sindicatos, sobre como rever o sistema de avaliação. Tu relembras-se seguramente, e alguns que estão aqui, da grande disputa com alguns professores sobre a revida do sistema de avaliação. Olha, lembro-me bastante bem que os meus pais são os dois professores no ensino público. E vou-te ser sincero, eu não acho que o PS tenha estado bem na maneira como abriu guerra com os professores na altura. Desta vez, chegámos a um acordo com os sindicatos para rever o sistema de avaliação. Nós, pela primeira vez, tivemos um acordo para subir os salários da administração pública que implicava vários anos. Tinha havido acordos antes, pontuais, aqui e acolá, mas nenhum que implicasse uma estratégia plurianual de vários anos. Porque também não vai subir tudo de uma só vez, não é? E, portanto, o que eu quero dizer com isto é nós não chegámos agora ao governo, não é? Chegámos há oito anos. Certo. E, portanto, não estou a dizer as coisas de cor, não é só agora que nos lembrámos. Certo, certo. Nós temos vindo a fazer alguma destas coisas e fomos interrompidos. Claro. E queremos continuar a fazê-las, não é? E agora temos as contas certas que nós conseguimos alcançar. Nós fizemos tudo o que era possível, mas as contas certas que conseguimos alcançar permitem que muito mais seja hoje possível do que foi ao longo destes oito anos. Ok. Tentando-nos a oportunidade de fazer aquilo, de continuar neste caminho de fazer ainda mais coisas. Ok. Ok. Em relação, por exemplo, à questão das infraestruturas, muito soube falar-me do aeroporto, do TGV. Qual é que é a posição do Partido Socialista sobre isto? Vai-se fazer o TGV, não se vai fazer, é para avançar, não é? Como é que ficamos com isto? Façam-nos. Opa, é isso. Imagina, durante muito tempo adiou-se a obra do TGV e do aeroporto. Sim. E nós chegámos, fizemos uma coisa muito importante que é levar à Assembleia da República uma lei que dizia qual era o plano ferroviário nacional. Sim. O plano nacional de infraestruturas. O PSD aprovou. Ok. E agora o PSD vem dizer ah, se calhar o TGV não, se calhar não queremos. Epá, cumpram a vossa palavra, assim não dá, isto é o PAR arranca. O aeroporto é a mesma coisa. O Pedro, não sei, quando teve aquela história de se tentar decidir e teve que pedir desculpa, chegou-se à altura um acordo com o PSD que era ter uma comissão técnica independente. eles, aliás, decidiram connosco como é que se nomear a comissão técnica independente. E depois vêm dizer que afinal é preciso mais um grupo de trabalho para a comissão técnica independente. Já não concordam com a comissão técnica que aqueles próprios acordaram connosco. Para nós é pá, já houve um acordo no passado e agora é preciso cumprir o acordo. Ok. Agora é preciso cumprir o acordo. É preciso avançar. É isto, essencialmente. Portanto, não adianta estar a atrasar o processo e com mais estudos, por exemplo, na questão do aeroporto que se atrasa com estudos e estudos. Achas que não adianta estar a fazer mais estudos em relação à questão do aeroporto e a obra do TGV seria para avançar o quanto antes. É isso? Sim, até para não perdermos os 750 milhões de euros que a Comissão Europeia tem disponíveis para Portugal fazer a obra do TGV. Portanto, essa obra do TGV tem mesmo que avançar o quanto antes. Na perspectiva do PS, eu vejo aqui visões diferentes. Uma das que vejo seria sempre a linha Lisboa-Porto que seria a prioritária, não é verdade? Mas vejo muito neste caso a linha Lisboa-Madrid. Na perspectiva do PS, achas válido ou não achas válido essa linha Lisboa-Madrid, por exemplo? Desculpa, tive aqui mais uma chamada sem problema, Miguel, estás à vontade. Estar a fazer no telefone tem esta desvantagem às vezes. Se quiseres, se quiseres, volta a fazer a pergunta. Não, eu ouvi perfeitamente que é a questão de Lisboa-Madrid em vez de Lisboa-Porto. Sim, sim. Bom, a questão de Lisboa-Porto tem a vantagem de nós permitirmos que todo o interior nas suas ligações à linha do norte poderem ter uma ligação muito mais rápida pelo país inteiro. Em segundo lugar, nós sabemos que o East Atlantic, Lisboa-Porto, tem muito mais passageiros do que teria uma ligação Lisboa-Madrid. claro, certo. Pronto. É claro que também temos nas cartas, nas previsões, podemos fazer um Lisboa-Madrid, nomeadamente como? Com a terceira travessia do Tejo, que está prevista, que já agora paga-se a si própria com os valores das portagens ferroviárias. depois fazer a ligação à nova linha que já está a ser construída entre Sines e a fronteira. Esta linha já permite alta velocidade, já permite a utilização também por passageiros e, portanto, muito fácilmente faz-se esta ligação Lisboa-Madrid quando fizemos a terceira travessia. Portanto, é o passo seguinte. E já agora, também temos as nossas previsões de fazer a ligação Porto-Madrid através de Zamora. Portanto, permitindo a ligação mais rapidamente também por aí. No fundo, é uma ligação em... É um T com uma espécie de um T, não é? Sim, sim, sim. Lisboa-Madrid em baixo, Porto-Madrid em cima e depois a ligação Lisboa-Porto-Vigo. Então é um T. Sim, e no fundo acabavas por matar dois coelhos com uma queijadada só no fundo. Até mesmo para desfixiar um bocadinho aqui as restantes linhas de Portugal, neste caso, tendo um serviço de alta velocidade de Lisboa até ao Porto, conseguias pelo menos as restantes linhas, até mesmo o Alfa e etc, seriam linhas que tinham um fluxo muito menos alto do que é hoje em dia, não é verdade? Pelo menos é aquilo que se tem discutido que eu tenho visto. A linha do Norte está esgotada. Sim, 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 eu ouço muito falar sobre isso. Portanto, seria muito importante essa questão. Olha, em relação, nós falámos aqui um bocadinho sobre isto por alto, mas queria-te perguntar se existem assim medidas em concreto para fixar os jovens em Portugal, que é uma das principais preocupações desta malta que eu tenho aqui a ver-me hoje. Por exemplo, o incentivo à natalidade também era uma questão importante de se falar aqui, que muitas vezes debatemos aqui no canal. achas que há medidas em concreto para estas questões? Eu acho que não, eu sei, não é? Tens a certeza, claro. Mas, olha, porquê que os jovens imigram no nosso país? Imigram porque o salário cai abaixo, não é? Claro. Lá fora ganha-se mais como empregado, mesmo que se ganha cá como engenheiro. Sim. E olhas para os países para os quais nós imigramos e a carga fiscal é mais elevada, no Reino Unido, na Alemanha, na Suécia, não é? Em França. Sim. E, portanto, também se nós olharmos para aquilo que é a carga fiscal em Portugal, o IRS é 13,5% em média. Ok. Pá, mesmo que pusesse isso a zero, não era isso que ia fazer a diferença se faça um salário na Alemanha que é o dobro. Certo. Portanto, a solução também passa por baixar o IRS. Mas não é essa a varinha mágica. Sim. Temos de ter um aumento dos salários, essa é que tem que ser a nossa prioridade. Ok. Como é que se aumentam os salários nas empresas privadas? Não é só dizendo que queremos muito. Sim. Não é só baixando o IRC e dizendo, olha, espero que agora utilizem os trocos que pouparam para aumentar os salários. Para aumentar os salários. Certo. É dando incentivos fiscais, é fazendo um acordo com os patrões e com os sindicatos como nós fizemos para aumentar os salários. Certo. O que é que o PSD nos diz? Que este acordo de rendimentos que nós assinámos foi assinado sobre coação. O que é que eles têm no seu programa eleitoral? Que o objetivo de 1.750 euros que nós temos para 2027 seja adiado para 2030. Este não é o caminho para que os homens fiquem sem Portugal. Portanto, ok, há um papel para os impostos. Mas o grande papel é teres um acordo com as empresas para lhes dar os incentivos para elas aumentarem os salários. É isto, essencialmente. Agora, tu falaste a questão de um incentivo à natalidade. Sim. Totalmente de acordo. Sim. Eu acho que um grande desafio nós temos é as creches. Eu tenho um conjunto de amigos que tiveram agora filhos que estou a chegar a essa idade tenho 29 anos. Não é? Já tenho 30, portanto estou na mesma posição que tu. e vejo um conjunto dos meus amigos que não conseguem encontrar a vaga nas creches gratuitas. Sim, sim. Pronto. Temos que melhorar isso, não é? Nós temos que segurar 40 mil vagas previstas no PRR. Ok. Pá, estamos a tentar alargar o mais possível as vagas nas creches gratuitas. Certo. Mas para quem consegue vagas de creches gratuitas que são 100 mil crianças, 100 mil famílias, são 100 mil jovens que estão a ter, estão a poupar para 400 euros por mês. Sim, sim. É muito dinheiro, não é? Claro, claro. Estamos aí. E não há nada, não há nenhuma redução do IRS que lhes ia poupar tanto dinheiro como isso. Sim. E agora eu tenho um desafio que é para as minhas primas, pá, tenho uma criança que agora terminou a creche e foi para o PRR. Sim. Pá, e é muito difícil encontrar vagas no PRR. Escolar, público ou social, que seja gratuito. Sim. E imagina a situação em que nós tínhamos creches gratuitas e não tínhamos PRR. Escolar gratuito. Ok. O que nós vamos fazer é aquilo que temos para as creches que é dizer aos privados, pá, aceitem lá os miúdos, nós pagamos-vos uma verba para ter lá as crianças e vocês não cobram nada às famílias, fazer isso também para o PRR. Ok. Pronto. Parece-me uma ótima medida. Falando um bocadinho da questão do ambiente, que também é uma questão que preocupa muito esta malta, eu tenho aqui uma pessoa que me exige que faça sempre a mesma pergunta a todas as pessoas que participam aqui nesta iniciativa. Portanto, em relação à seca no Algarve, e sabemos que temos um problema de seca estrutural, qual é que será a resposta do PS para este problema que aqui o meu viewer Xabregas tanto questiona todas as pessoas que participam nesta iniciativa? Boa. Um abraço para os Xabregas. Opa, nós temos um plano, o único plano hídrico que neste momento está aprovado é do Algarve, o seguinte é o do Alentejo. Ok. O que é que está previsto no plano hídrico do Algarve? São investimentos em 300 milhões de euros. Ok. Prevê que nós construímos uma dessalinizadora. Ok. A Espanha já tem mais de uma dúzia. Sim, sim. A Israel tem várias há muitos anos. Nós ainda não tínhamos nenhuma. Sim. Portanto, já foi lançado o concurso para a construção da dessalinizadora no Algarve. Ok. Em segundo lugar, tem o apoio para a conversão das culturas agrícolas para algo mais, com menos necessidades de água. E em terceiro lugar, tem a ligação das barragens do Algarve também às barragens do Alqueva, que tem muita água. Sim. Aliás, os espanhóis querem agora ir buscar água ao Alqueva também. Sim. Vamos ver que tipo de acordo fazemos. Mas, sobretudo, prevê a ligação das barragens do Algarve às do Alqueva para aumentar a disponibilidade de água. Sim. E, portanto, seja através destas ligações onde há mais água, seja através da desalinizadora e também da redução da procura, não é? Termos aí uma transição. Sim. Ah, depois há uma outra dimensão que é as águas residuais. Sim. Sobretudo no caso das utilizações mais urbanas e também em algumas turísticas, por exemplo, os campos de golfe, podem usar águas reutilizadas, águas tratadas, não é? Sim, sim. Isso é importante. Temos grandes investimentos previstos no PRR para criar, no fundo, as toagens para a utilização das águas residuais porque, neste momento, transportá-los em caminhões externos não é competitivo do ponto de vista do preço. Ok. Portanto, temos que fazer esse investimento nessas redes. E também já agora para não se perder água nas redes de abastecimento de água, mas isso é um investimento que já está em curso há muitos anos e todos os partidos defendem, portanto, aquilo que nos diferencia é as águas residuais, a desalinizadora, as ligações, as barragens e também este olhar para a agricultura, para apoiar a transição dos... dos usos hídricos. Ok. Muito bem. Pronto. Acho que ficou bem esclarecida esta posição do PS face aqui à Seca no Algarve. Ora, em relações, em perguntas um bocadinho mais políticas, queria-te fazer esta pergunta que, por acaso, é uma pessoa minha. O que é que tu sentes que mudou no PS após António Costa? É uma nova geração, não é? É uma nova geração de PS com novas medidas. Ok. Olha, por exemplo, o António Costa tinha passado destes anos todos a questão dos professores, não se tinha comprometido com a questão de contar o tempo de serviço dos professores e o Pedro Nuno veio reverter isso. Olha, outro exemplo, nós tínhamos previsto com o António Costa ter excedentes orçamentais nos próximos anos. O Pedro Nuno tomou uma escolha muito clara que é dizer, não, agora nos próximos anos vamos ter um saldo orçamental zero, nem déficit, nem excedente, para conseguirmos aumentar mais o investimento, a valorização dos funcionários públicos e, portanto, há algumas diferenças, não é? Eu acho que há uma mudança, claramente. Claro. Mas, pronto, há um novo impulso, não é? Sim. Já vou dizer alguns exemplos agora na questão orçamental, na questão dos salários da função pública, mais exemplos. Olhem, na propina zero, não é? O António Costa, eu lembro-me, pá, lutámos para baixar a propina e ele comprometeu-se em baixar mais a propina, mas nunca se tinha comprometido com acabar com a propina. Ok. E, eu lembro-me bem deste ano ir ter com ele para negociarmos as medidas do Orçamento de Estado de 2024. Sim. E dele, e dele dizer, e dizer, oh, vamos baixar a propina, e ele, olha, vou fazer uma coisa melhor, vamos devolver a propina toda. E eu fiquei todo satisfeito. Certo. Até porque, quem pode devolver a propina pode deixar de apagar completamente. Certo. E na altura fiz um tweet que até foi muito controverso que dizia, hoje é o dia que acaba a propina em Portugal. E o tempo vem-me dar razão que agora veio o Pedro Nuno que disse, ah, bom, se não custa nada, em vez de devolver a propina vamos é deixar de cobrá-la. Certo. E, portanto, vamos conseguir deixar de cobrar a propina e eu acho que isso é uma mais-valia enorme para a nossa geração. Muito bem, olha, fica aqui a mensagem para os jovens que assistem a esta live stream. E a te perguntar, uma das questões que também me preocupa muito é esta malta e que me fazem muito, que me exigem que eu pergunte a todas as pessoas que vêm cá a esta iniciativa, em relação aos desenvolvimentos internacionais, à guerra da Ucrânia e todos esses conflitos que têm surgido ultimamente, como é que o PS vê a nossa participação na NATO, por exemplo, e toda essa questão de podermos ter que eventualmente num cenário catastrófico enviar tropas portuguesas para um conflito bélico, por exemplo, com a Rússia? Portugal foi dos poucos países da União Europeia que sempre apoiou a Ucrânia neste período e sempre tivemos a puxar para que houvesse mais apoio. Não é? Não é? Não é? Portanto, eu diria que, pá, nós defendemos a NATO e defendemos o maior envolvimento do país na NATO, na defesa do nosso país e cumprimos o nosso objetivo que é 2% de PIB investido. Ok. Certíssimo. Agora, Miguel, mais umas questõezinhas só para terminarmos, também para te libertar. Ia-te perguntar, em relação ao círculo de compensação nacional, sim ou não para o Partido Socialista? Sim, nós propusemos isso em 97 e foi chumbado pelo PSD. Propusemos isso em 2015 e os partidos da esquerda chumbaram. Ok. Sim, senhor. Nós defendemos os círculos uniluminais com círculos de compensação, não está no nosso programa. Porque não é a prioridade neste momento. A prioridade é aumentar salários e, portanto, e o país crescer mais, mas a posição histórica do PS é justamente essa, é haver um círculo de compensação para não desperdiçar tantos votos e haver círculos uniluminais para tu poderes sacar as responsabilidades. Se um deputado é um preguiçoso ou se um deputado não vota como deve ser, ou se ele se envolveu num escândalo qualquer de corrupção, então tens que poder mandar fora. Eu vivi em Inglaterra muitos anos, três anos enquanto lá estudei. E lembro-me bem de lá, os deputados que tiveram, que abusaram das despesas de representação, levarem um pontapé no traseiro e perderem as eleições para a sua reeleição. Ok. E acho que isso seria um grande avanço para o nosso país, não é? Ok. Agora, tocaste num ponto interessante. Enquanto tu jovem ex-imigrante, neste caso, como é que, queria-te perguntar, não só a tua posição pessoal, mas em relação ao Partido Socialista, como é que vem agora esta recente vaga de imigração e se há alguma política em relação a isso? Como é que podemos receber estas pessoas e tratá-las dignamente, digamos assim? Olha, acho que aquilo que tu disseste, esse paralelismo que tu fizeste, é mesmo o essencial. Nós temos tantos portugueses lá fora, que não podemos receber mal quem quer cá vir. Certo. E imagina, há um outro ponto que é importante, que é, há um conjunto de setores económicos que se não fosse a imigração, não conseguia. Sim, claro, claro que sim. Não pondo isso em causa. Agora, temos que ser sensíveis, quer dizer, não há um problema de excesso de imigração, há um problema de falta de integração. Ok, sim. Mas nós olhamos para as políticas públicas de outros países, nós vemos, olha, o caso do Reino Unido é um bom exemplo. Sim. Quando eu fui para o Reino Unido, o governo britânico tinha o objetivo de baixar a imigração para 100 mil pessoas por ano. Ok. Nós, hoje em dia, temos em Portugal, a vir todos os anos, cerca de 200 mil, 300 mil. Sim. E, portanto, eles são um país seis vezes maior que o nosso, é para vermos a loucura deste objetivo. Sim. Mas eles ainda hoje estão a tentar cumprir com esse objetivo, estão a tentar mandar os imigrantes para o Ruanda. Eles gastaram rios de dinheiro nisto, rios. Sim. E do que é que lhes serviu? Nada. Ainda não conseguiram baixar a imigração dos níveis que tinham em 2010. Portanto, o dinheiro que nós vamos gastar a reduzir a imigração é dinheiro perdido. Sim. Eu prefiro gastar esse dinheiro a contratar professores de português, língua não materna, para os imigrantes falarem a nossa língua. Ok. Eu prefiro gastar esse dinheiro a construir casas para os imigrantes para não termos 12 no mesmo quarto. Sim, sim, sim. Eu prefiro gastar dinheiro a dar-lhes condições. Em brigadas da inspeção da ACT para assegurar que eles não estão em inspeção de escravatura, não é? Em condições de exploração. Sim, sim. Para isso é que para mim é importante. Sim, sim. É claro que temos que olhar para as condições com que os recebemos, não é? Claro. Mas é um mito que em Portugal qualquer pessoa pode vir. Sim. E aliás, os casos mais graves são de imigração ilegal. E a imigração ilegal acontece... Porque é ilegal. Não há controle neste caso. Não há controle e se olharmos para outros países é muito difícil controlá-la. Claro, lógico. Mas ela acontece mais quando existe falta de imigração ilegal. Certo. É muito difícil ter um visto a Portugal. Sim, sim. Não sei se sabes, os países africanos de língua portuguesa, a grande maneira com que eles vêm para Portugal, muitas vezes de trabalhar até, é com dois tipos de visto. É com o visto estudante e é com o visto de reintegração familiar, reagrupamento familiar. Ok. Porque é muito difícil ainda ter um visto em Portugal para vir para cá a trabalhar. Certo. Isto é ridículo. Pá, as pessoas que falam a nossa não conseguem vir para cá trabalhar, porquê? Certo. Nós devíamos apoiar essas pessoas para virem para cá. Sim, até porque precisas disso. Neste caso, até precisas dessa mão de obra de certa forma, na verdade. E depois tu tens é que apoiar os municípios que recebem estes imigrantes. Alcobaça, Odmira, Vendas Novas, que têm muita imigração, porque têm muita logística, porque têm muita agricultura, a poderem adaptar os serviços públicos, as estradas, as escolas, o estacionamento, para poderem captar estas pessoas. Eu estive no outro dia numa escola que recebeu um conjunto de 20 miúdos imigrantes em maio. Claro que é difícil em maio, no final do ano nativo, adaptarem-se. Mas imagina, eu estive noutra escola na Chamusca que só não fechou ainda e não está a mandar as crianças dos portugueses para a Golgã por um único motivo é que têm lá imigrantes. Senão a escola já tinha fechado. Ainda bem que há imigrantes na Chamusca. Senão os estugas tinham que enviar os miúdos para longe. Em vez de irem para a escola acordar às 8 da manhã iam para a escola às 6 da manhã. Isso é um ótimo exemplo. Muito bom exemplo, na verdade. Olha, agora só para fechar, fazer-te aqui, faço sempre estas perguntas de resposta rápida que é para desmistificar aqui alguns tópicos. Sobre a tourada, eutanásia, aborto e prisão perpétua. Respostas rápidas. Eu faço-as devagar. Não te preocupes que é sempre um problema. Em relação à tourada, por exemplo, o que é que você não pensa? Olha, em relação à tourada, vou falar da minha posição pessoal. Eu não curto as touradas. Ok. Acho que causar sofrimento a um animal para questões de espetáculo é indigno, é desumano e acho que nós não devíamos fazê-lo. Ok. Acho que entendo que não o proibamos, que há zonas do nosso país que ainda têm essa cultura, mas eu quero que essa cultura acabe o mais rapidamente possível. Ok. Certo. E eu, sobretudo, não admito que exista financiamento público para as touradas. Ok. Portanto, desincentivar esse... O nosso dinheiro não deve ser usado para isso. Certo. Depois há quem acha que deve haver modelos de touradas à canadiana que é com os velcros. Sim. Eu acho que ainda assim para estar a colocar o animal sobre aquele stress não me parece bem ainda assim. Ok. É pá, pronto. Eu acho que é possível haver cultura campina, ribatejana, não é? Sim. De mundo rural sem a ver tourada. Ok. Sim. Ah, pronto. Vamos evoluir isso. Também antigamente havia culturas de mulhas de cães e de galos e hoje em dia não há. Sim. Pá, somos pessoas capazes de evoluir. Sim. É isso nos distinto como humanos, não é? Pronto. Portanto, eu acho que é um bocadinho por aí. Sim. Mas, para se tranquilizar algumas pessoas neste canal, quer dizer, o PS não tem nenhuma medida em relação às touradas no programa. Ok. Não só porque não quer fazer mais medidas, mas também porque já agora já acabou com os benefícios fiscais para as touradas que haviam antigamente. Ok. E que, quer dizer, uma coisa é não proibir, mas outra coisa é dar-lhes benefícios fiscais. Eles também podem pagar os impostos como todos os outros, não é? Certo. Eu diria que a larga maioria da malta que acompanha é contra touradas, mas temos aqui algumas pessoas da moita. da moita e afins que têm ainda essa visão. Um deles é moderador do meu canal, pá, eu respeito a visão dele, mas também, lá está, te partilho um pouco da tua opinião e, portanto, olha, é assim. Acho que sim, acho que não ter a postura proibitiva é correto, mas também acabar com o financiamento público, para mim, faz-me todo o sentido, mas isto já é uma posição pessoal. Em relação à eutanásia, qual é que seria a posição do PS em relação a isto? Acho que é óbvio, mas convém dizer. A posição do PS é óbvia, nós demorámos muitos anos a legalizar a eutanásia, mas finalmente conseguimos, conseguimos depois haver muitos parceiros técnicos de médicos e de, pá, tipos de ciências da vida, da filosofia, da ética, e o que nós aprovámos foi uma coisa muito mais moderada do que aquela que foi originalmente pensada, já todo um processo para verificar que a pessoa está na polina após as suas capacidades psíquicas para tomar essa decisão, passa por várias fases com o seu próprio médico, com um comitê nacional, pá, eu vou-te ser sincero, acho que quando regulamentarmos aquilo, aquilo vai abranger muito poucas pessoas e, pá, e se há garantias que não estamos a empurrar os velhinhos para, pelas suas famílias, não querem passar por essa fase da doença para elas serem, para elas perderem a sua vida, pá. Que haja as garantias todas por mim e se não há estresse nenhuma. Sim, sim, sim. Agora, eu acho que existe uma coisa como a morte digna. Pá, e quem já viu familiares, como eu vi, passarem por uma situação de sofrimento completamente atroz, pá, e em que já não tinham nenhuma dignidade, pá, ainda bem que se alguém quer tomar essa decisão, está nessa questão de sofrimento e não tem hipótese de cura que o pode fazer. Ok. Infelizmente, não era a situação do meu familiar, como é o caso de tantos de nós, pá, que temos familiares que infelizmente, pá, estão em situações de demência, de sofrimento, pá, que não poderiam tomar essa decisão, mas se alguém está nessas condições de poder tomar essa decisão, então que a tomem, não é? Ok. Sim, senhor. Em relação ao aborto, também acho que é óbvio, mas pronto, mas querendo mesmo a tua posição. Sim, é isso. No meu caso, acho que devíamos poder permitir que até às 14 semanas pudesse haver uma introdução voluntária da gravidez, às vezes há muitos atrasos no acesso às consultas, às vezes as mulheres demoram um tempo também a perceberem que estão grávidas, quer dizer, gostava que isto fosse uma coisa fácil, mas enfim, toda a gente que tem uma namorada às vezes sabe que, ou que tem amigas mulheres, ou que é mulher, já agora não há sensão homens a verem este live, não é, não é mesmo, não é, não é. Sabe que, pronto, os períodos nem sempre são regulares, não é, portanto, às vezes as coisas demoram e nem sempre o SNS tem aí a consulta pronta para a pessoa, às vezes é preciso fazer uma deslocação até mais longe para os atores de consciência que não fazem essa consulta, para termos aí verdadeira igualdade no acesso ao aborto e devemos permitir até às 14 semanas que já agora é o período médio em toda a Europa em que se permite o aborto. Fiquei um bocado descanalizado como não podia deixar de dizer isto com as declarações de Paulo Núncio e da ADE a dizer que tínhamos que fazer um novo referendo. Pá, acho que todos nos lembramos ou devíamos nos lembrar de como em 2015 a direita aprovou um conjunto de restrições ao direito ao aborto que nós tivemos que reverter foi aliás a primeira lei que aprovámos da maioria da esquerda em 2015 reverter essa lei completamente ridícula de limitar o acesso ao aborto pronto, epá, acho que é um bocado assustador a hipótese de retrocesso, não é? Ok, muito bem. Em relação à prisão perpétua, acho que também é óbvio mas convém da mesma... contra, acho que o caminho não é mais penas de prisão, Portugal já é o país da União Europeia com umas penas de prisão mais longas, portanto, o que é dizer, mais penas de prisão para quê? se há tempas das mais longas e isso não impede os criminosos que temos, não é aumentá-las ainda mais que vai impedir, não é? Quer dizer, temos que ter mais policialmente proximidade, temos que respeitar mais as forças de segurança, pronto, é esse o caminho na minha opinião e também olhar para as causas do crime, às vezes é a pobreza, é ver, por causa, há uma coisa boa que não se sabe muito a estática, Portugal é o país da União Europeia que tem a mais baixa taxa de jovens NIT, que não estudam nem trabalham. Felizmente, temos feito um bom trabalho nisso em conseguir combater esse fenómeno no nosso país. Mas ainda há muito jovem que tem dificuldades na vida e às vezes recorre ao crime e nós temos que apoiar as pessoas a poderem ter um emprego, a dar inseridas na sociedade e, portanto, olhar também para as causas do crime. Ok. Bem, uma última questão para fechar, Miguel, o que é que dirias para incentivar um jovem a votar no PS? Certo. O que eu diria é se tu queres ter um melhor salário no teu país e, portanto, termos um futuro para as nossas vidas no nosso país, então, faço a pergunta muito simples que é acreditas que isso vai acontecer apenas baixando os impostos para as empresas? Acreditas que isso vai acontecer apenas pela via de um IRS mais baixo? Nós acreditamos em baixar o IRS para os jovens e para as pessoas da classe média, mas achamos que o essencial é criarmos as condições na nossa economia para que ela pague melhores salários. Nós achamos que o essencial para um jovem se fixar é apoiarmos a compra da primeira habitação, é no apoio ao arrendamento jovem não haver os limites de rendas para que nós, quando entrávamos em 2015, apenas um em cada três jovens que se candidatava recebia o apoio ao arrendamento. Agora recebem todos, três vezes mais jovens que havia em 2015, mas precisamos ir mais longe no apoio ao arrendamento jovem. Nós temos que conseguir avançar mais na transformação da nossa economia. Acho que isso é o essencial. Na área da habitação nós já testámos várias coisas. Nós temos a vantagem da experiência. Testámos os benefícios fiscais, não funcionaram. Testámos a lei Cristas, não funcionou. Eles querem ir mais neste caminho. Nós queremos apostar mais na habitação pública, mais no apoio ao arrendamento, mais no apoio à compra da primeira habitação. E, portanto, aquilo que eu diria é justamente isto. Nós estamos cá para apresentar mudança, ainda assim. Há coisas que não fizemos porque não havia dinheiro. Há coisas que não fizemos porque, bom, agora há uma nova liderança e queremos fazer mais coisas. Mas, sobretudo, nós temos a capacidade de dizer que a nossa economia não vai avançar mais porque nós estamos muito zangados com o PS. A nossa economia não vai avançar mais porque baixamos os impostos para as empresas. A nossa economia vai avançar mais quando soubermos ter uma intervenção do Estado que diz incentivos fiscais para que aumente os salários. vamos aumentar as qualificações, vamos aumentar a inovação, vamos apostar no digital e temos provas dadas em relação a isto. O crescimento já aumentou 10 vezes mais. Entre 2000 e 2015 crescemos 0,2% ao ano. Entre 2016 e 2022 crescemos 2,1% ao ano. No último ano fomos mesmo o país da União Europeia que mais cresceu. A Irlanda, por exemplo, teve uma recessão. Este país de exemplo. e portanto nós sabemos como aumentar o crescimento do país e queremos acelerar ainda mais esse crescimento. E portanto é essa essencialmente a nossa aposta. É dizer que não basta crescer mais, é preciso crescer mais com mais salários. Tem sido isso que nós temos conseguido nos últimos anos e agora com a capacidade orçamental para tomar novas decisões na administração pública, no apoio às empresas, na habitação. deixem-nos usar as contas certas que nós conseguimos para investir em mais salários e em mais habitação. Ok. Muito bem. Miguel, muito obrigado por estares connosco hoje. Obrigado, foi um gosto. Agradeço-te muito. E desculpem aqui às vezes as condições precárias. Sem problema. Eu espero que vocês tenham ouvido tudo. Sem problema. Posso dizer ouviu mais ou menos? Não, ouviu-se super bem. Ouviu-se super bem. Claro, algumas interrupções, mas tranquilo. Mas compreende-se. Compreende-se que não seja fácil desse lado também garantir que as condições fossem as melhores. Pronto, Miguel, olha, mais uma vez obrigadíssimo. Obrigado. Boa sorte para estas eleições, neste caso. Obrigado. E pronto, não sei se queres dizer por que círculo eleitoral é que poderás ser... Eu sou candidato por Setúbal. Ok. E pronto, temos candidatos jovens em todos os distritos. Sim. E eu diria que nestes últimos quatro anos do Parlamento, desde a lei de base do clima, à limitação das comissões bancárias do M.O.A., à criação do direito ao esquecimento, quem não sabe o que é pode pesquisar no Google, tem a ver com as pessoas que sobreviveram ao cancro e que têm diabetes não sendo discriminadas no acesso a produtos financeiros, até ao direito a desligar, que foi falado pelo Trevor Noah do Daily Show, até às medidas na área dos estudantes. Nós temos feito muitas coisas como deputados jovens e tenho muito orgulho no que nós fizemos, não é só termos um lugar no Parlamento, nós conseguimos mesmo pôr coisas importantes em cima da mesa, e, portanto, se tiverem mais curiosidade, qualquer questão que tenham, o meu Instagram é muito fácil, foi assim que marcámos esta conversa, Miguel Costa Matos PS, estou inteiramente ao dispor, até às eleições, depois das eleições, para esclarecer toda a gente e, sobretudo, se tiverem algum problema nas vossas vidas que queiram ver resolvido, mandem mensagem, porque estas questões que eu vos falei, a questão do M.O.A., a questão da transição automática das bolsas, haver acesso mais rápido às bolsas para quem é estudante do ensino superior, a questão do direito ao esquecimento, foram ideias que surgiram de pessoas que vieram falar comigo. Ok. E eu, pá, estás receptivo a esse contacto. É, eu quero ser um político um bocadinho diferente que pegue nas ideias das pessoas e faz alguma coisa com elas e realmente ajuda que a política tenha resposta às pessoas, às pessoas reais que contactam connosco e, portanto, cheguem-se à frente que nós queremos é arranjar soluções para os problemas, os grandes e os pequenos. Ok, muito bem. Miguel, obrigadíssimo mais uma vez, força nisso e... É um gosto. Igualmente, pá, igualmente, força. Pronto, malta, olha, agora veem-me duas vezes. Pá, malta, obrigadíssimo por estarem por aí, espero que tenham gostado. Eu deixo-vos uma última nota sobre esta iniciativa, pá, deixem-me só aqui tirar aqui a cena. Pronto, vai ficar assim. Deixem-me só dar-vos uma notinha, eu não vou estar a ler chatos porque não vale a pena, não é? Mas dar-vos uma última nota. Esta conversa foi a última conversa, ok, que tivemos numa opinião popular. Pá, foi um gosto de fazer isto. Foi uma cena que fico realmente satisfeito por ter conseguido concretizar, mesmo. Termos conseguido ter representantes de todos os partidos com assento aqui na stream. E ainda tivemos o volto até dia 10 de março. Pá, foi incrível conseguir cumprir isto, tendo em conta que tenho uma data de outras coisas para fazer. Portanto, fico muito satisfeito por ter tido isto aqui na stream, ter tido esta ideia e por ter conseguido levar a cabo. Pá, muito contente por vocês também por estarem interessados e estarem a ouvir estas propostas e estas ideias. E pronto, e vejo-vos a todos amanhã às uma e meia. Está bem? Obrigadíssimo, malta. Força, pá. Obrigado. Muito obrigado e não se esqueçam de votar, pá. Que votar é que é importante. Vão dia 10 votar. Sejam quem for, vão votar. Está bem? Força, malta. Obrigadíssimo, pá. Até amanhã. Até amanhã.